A Anvisa aprovou na última sexta-feira a comercialização e uso dos chamados autotestes de Covid-19. A liberação veio em meio ao avanço da variante Ômicron e da alta demanda por testes nas farmácias e nos postos de saúde. Como os autotestes devem funcionar na prática? O paciente que possui o kit realiza a coleta através da secreção do nariz ou da boca com um cotonete, dependendo do fabricante. Depois, a haste é introduzida em um processo químico e colocada para testagem. O resultado estará disponível em cerca de meia hora. Caso seja positivo, a regra é ficar em isolamento e avisar as autoridades sanitárias, como orienta Gonzalo Vecina Neto, médico-sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. O que é importante é que as pessoas tenham noção de que faz parte do combo autocuidado informar a autoridade sanitária da positividade dos testes, para que a gente possa acompanhar minimamente o número de casos positivos. Espero que a população que compre teste tenha consciência da importância de fazer isso. O médico lembra que o autoteste pode ser feito por qualquer pessoa, independente de ter sintomas ou não, ou quando teve contato com alguém infectado. Segundo Gonçalo Vecina, não é preciso se dirigir a uma unidade de saúde, apenas em casos mais graves. Se você está com sintomas graves, está desidratado, não consegue engolir, está com muita febre, que não consegue baixar com os produtos que normalmente se utiliza, aí você vai para a unidade sanitária, mas não para confirmar o resultado do teste. Ainda não existe estimativa de preço dos autotestes no país. Quando estiverem disponíveis, poderão ser adquiridos em farmácias, drogarias e outros estabelecimentos de saúde devidamente licenciados. Os fabricantes devem disponibilizar também um canal de atendimento para orientar os consumidores e tirar dúvidas, além de informar o telefone do Disque Saúde 136, que é o serviço oficial do Ministério da Saúde. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.